Hey mate, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas question words, porém de uma forma um pouquinho mais avançada. Então você já deve ter visto o que a gente falou, a gente abordou esse tema, tanto no nosso Instagram como também no nosso próprio canal, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, a gente abordou esse tema e a gente vai explorar um pouquinho melhor, ok? É claro que no Instagram também a gente traz esses temas, esse post esteve lá, mas a gente não consegue dar a mesma atenção que eu vou conseguir te dar nesse momento, por isso a importância de nos seguir lá e também não deixar de acompanhar os nossos conteúdos aqui também. Ah, e não esquece do Instagram, todos esses links estão na nossa descrição também. Bom, a gente vai tentar completar, eu tentei trazer algumas frases aqui e o nosso desafio é completar essas frases de uma forma que faça sentido e ao final eu tenho um desafio para vocês, tudo bem? Vamos lá! Então eu tenho aqui o do you exercise, eu tenho blank, do you exercise. Basicamente eu quero saber algo muito relacionado à constância, à frequência mais especificamente. Então, nesse caso aqui, eu vou trazer o com que frequência você se exercita, né? E como é que eu faria isso em inglês? Bom, lembra do how que a gente viu? A gente vai vê-lo, né? Porém com um complemento aqui. How often, ok? Então eu quero saber com que frequência você se exercita. Então a gente vai ver muito nesse contexto de question words, o help, vamos dizer assim, tapando o buraco e fazendo assim com que várias expressões façam sentido ali. Basta pelo simples fato dele estar ali com o complemento. Então no caso often significa frequentemente, vamos dizer assim. Eu trago o how e ele dá esse sentido. Então quando eu digo how often do you exercise, com que frequência você se exercita. Eu até não trouxe aqui, mas tem outros exemplos com o help também. Por exemplo, eu quero perguntar qual que é a sua altura. Diferentemente do português, que eu digo qual é a sua altura, óbvio. Em inglês eu não digo what's your height. Não é dessa forma. Não é literal essa tradução. Utilizaria o help. Eu diria how tall are you? How tall are you? Basicamente isso. Mesmo para a idade, how old are you? Ok? Então em muitos e muitos contextos a gente vai utilizar o how e ele vai fazer muito sentido. Ok? Bom, vamos lá para o próximo. Então, of these books... Sorry, onde eu tirei books, né? Mas talvez em algum momento vai ter books aqui. Eu vou tentar trazer isso de qualquer forma. Vamos lá. Então, of these two shirts is better. Então, of these two shirts is better. Então eu tenho blank, of these two shirts is better. Então eu quero saber dessas duas camisetas é melhor. Então, eu já vou dizendo sim é qual. Você já deve ter entendido isso. Qual dessas duas camisas, essas two shirts is better. Então assim, o ponto é... No primeiro momento, bom, se é qual, então você deve pensar. Então é what. Será que é isso? Não é bem isso. Quando eu tenho um número limitado de opções, eu vou utilizar o which. Sendo assim, which of these two shirts is better? Não é uma pergunta geral, assim, que me dá, assim, respostas limitadas. Não. Quando tem opções limitadas, eu preciso utilizar o which. Which of these two shirts? Eu tenho duas opções. Então, se eu estou dando opções, eu tendo a utilizar o which na minha pergunta. O what, ele é uma coisa mais geral. Então, por exemplo, what is your favorite kind of shirts? Qual que é o seu tipo favorito de câmera? Até uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Se eu, dentro desse contexto, eu estou tentando colocar ali opções, né? Ou mesmo se está implícito que tem opções limitadas, eu tendo a utilizar o which. Ok? Vamos lá. E aí, eu tenho o bag is this. Então, eu quero saber aqui bag, vocabulário. Para quem não sabe, é como se fosse uma sacola, vamos dizer assim. Então, eu quero saber de quem é essa bag. Como é que eu faria isso em inglês? Bom, já vou dizendo aqui. A gente utiliza o whose. Whose bag is this? Whose bag is this? Então, eu quero saber de quem é. Então, é como, assim, para você que gosta de equivalência em tradução, Então, o whose seria o mesmo que de quem. A gente acha que dá para chegar nesse equivalente aí de quem em termos de tradução. Embora o ideal não ia ficar traduzindo, a gente já viu alguns exemplos aí anteriormente. Ok? Então, whose bag is this? De quem é essa bolsa? Muita gente acaba confundindo o who com o whose e também com o whom, que a gente vai trazer também. Mas, é importante ter muito claro isso. Porque, por vezes, é claro que, às vezes, até no ativo acaba errando, né? Dentro de uma perspectiva gramatical, né? Mas, é importante saber que, em alguns momentos, isso vai causar um certo ruído na compreensão daquilo que eu estou dizendo. Então, por isso é importante entender isso e ter muito claro o sentido de cada um deles. Ok? Vamos lá. Blaine, a music do you like the most? Então, eu quero saber. Olha aí uma pergunta mais geral, né? A music do you like the most? E esse the most, esse like the most, ele tem esse sentido de mais gosta, né? Então, eu quero saber o quê? Qual tipo de música você mais gosta? Isso está lá no nosso post também, então, seria basicamente What kind of music do you like the most? Uma dica de pronúncia, não fala off, ok? Porque isso é uma outra palavra, né? Off, de turn off, por exemplo, de desligar e por aí vai. Então, seria what kind of? What kind of? Bem sutil ali esse F, quase com um som muito similar a um V, né? What kind of music do you like the most? Então, que tipo de música você gosta mais? Você mais gosta? Isso a gente pode trazer para outros contextos, né? What kind of food do you like the most? What kind of movies? Então, assim, tem uma série. I like comedy. I like horror movies. Isso aí. Então, são exemplos aí. O what kind, ele é muito importante em conversações cotidianas mesmo. E se usa muito, ok? Se está querendo puxar assunto com alguém, é uma ótima alternativa aí. What kind of? Ok? E a nossa last one, finalmente, are you calling? Ok? O que é importante? Não vou falar tanto de gramático, embora a gente acaba falando, né? Mas o ponto é, aqui nós temos o subject. O que é isso? Subject pronoun. Eu tenho aqui alguém que está tomando uma ação, que é a de ligar. Calling. Então, você está ligando. Isso significa que essa outra pessoa, ela ocupa um papel, vamos dizer, passivo. Não é ela. Ela não é o sujeito dessa oração. E o ponto é, nesse caso, eu quero saber para quem você está ligando. Em termos de tradução, até dá para dizer que é para quem. Então, entra aqui o hum, ok? Muita gente se confunde aqui e acaba achando que seria, eventualmente, hu. E não é bem isso, ok? Então, quando não é ele que toma essa ação, ele faz esse papel de objeto, a gente tende a utilizar o hum, ok? E não o hu. Se, de repente, sou eu que está ligando, eu quero saber quem está ligando, de fato, não é? E não quem está recebendo a chamada, aí eu utilizaria o hu. Nesse caso, essa pessoa não está tomando ação, ela está recebendo. E aí, entra o hum, ok? Whom are you calling, ok? Quero saber... De repente, eu vou pensar no contexto aí. I'm getting married. Tô casando. A pessoa quer saber com quem, né? To whom. Com quem? To whom, ok? Por quê? Porque, na verdade, dentro da forma que eu estruturei a minha frase, essa terceira pessoa não é a que está tomando ação, ok? Ela ocupa ali um papel de não de sujeito, mas de objeto. Basicamente isso. Então, nesse caso, em termos de tradução, dá para dizer que seria um para quem em determinados contextos, ou mesmo com quem. Fato é, só quem fica difícil a gente entender que o whom tenha sentido. Até dá, dependendo do contexto. Por isso que traduzir não é tão recomendado. O ideal é que você compreenda. Tudo bem? Vamos lá. Agora, eu tenho um desafio aí para você. Nesse momento, eu trouxe aqui algumas, né? A partir da nossa explicação, eu trouxe algumas perguntas aqui. Eu gostaria que você tentasse me ajudar a preencher ali esses espaços. Então, eu tenho aqui, keys are these, ok? Keys are these. Eu tenho um blank. Evidentemente, tem esse espaço que você vai me ajudar a preencher. Então, entende que pelo contexto, eu quero saber, né? Acho que você já deve ter chegado a essa conclusão. Eu quero saber sobre posse. Eu quero saber de quem são essas keys. Bom, se eu quero saber de quem são, nesse caso, é isso mesmo. Whose keys are these? E uma dica muito boa, repito, não fica traduzindo as coisas ao pé da lença. Porque mesmo na própria estrutura, não faz muito sentido quando você tenta procurar o equivalente disso em português, ok? Não é sobre como se traduz, mas sobre o que isso quer dizer, ok? Is he dating? Então, eu tenho o blank. Is he dating? E o verbo date, você já deve saber, né? Que tem a ver com namorar, com encontrar, né? E esse tipo de coisa. Então, eu quero saber quem é que ele está namorando, vamos dizer assim, com quem que ele está saindo, né? Algo nesse sentido, né? Bom, eu já sei que dentro da forma que eu coloquei, né? O meu sujeito é ele. Eu quero saber com quem ele está saindo. Então, essa outra parte, nessa terceira pessoa, ocupa um papel secundário. Se você prestar atenção na explicação, você deve ter percebido que... É isso mesmo. Whom. Whom is he dating? Quer dizer, com quem é que ele está saindo? Basicamente, é isso. Essa terceira, ela vai lá para o nosso grupo do Telegram. Então, não deixa de... Se você ainda não faz parte de participar do nosso grupo, você vai ter essas e muitas outras questões lá. Todo o nosso conteúdo. E a gente posta a quiz constantemente e você consegue responder de forma anônima. Então, muita gente acaba se sentindo constrangido de eventualmente errar ou algo do tipo. É claro que a gente... É... Tá tudo bem errar. A gente enxerga dessa forma. Mas se ainda assim você se sente constrangido, fica tranquilo que você vai responder de forma anônima. Ok? Então, eu só vou ler a sentença aqui. Então, basicamente, esse é o contexto. Preste muita atenção nesse complemento. É a única dica que eu dou aí. E claro, né? Pode responder nos comentários também. E sinta-se à vontade para fazer parte do nosso grupo do Telegram também. Interagir não só com essa, mas com uma série de outros conteúdos que a gente coloca ali também. Ok? So, guys, thanks for your support. Thanks for your time. And take care, guys. See you next time.